E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu quero começar um negócio aqui que eu já tô pensando há vários dias em fazer, que é dar um trato no xijotão. Esse xijotão aqui, o meu xijotão, olha aqui, galera, tá aqui na beira da piscina de casa, tá ligado? E eu preciso fazer algumas coisas na xijota. Eu preciso modificar várias coisinhas aqui, por quê? Porque eu acho que essa cor, o vermelho, já tá meio que enjoando, até porque tem vermelho demais por aqui. Tem vermelho aqui, tem vermelho aqui, tem vermelho aqui, né? E as peças dela tão ficando um pouco velhas. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que que tá acontecendo. Ó, essa luvinha aqui mesmo, ó, ela já não tá mais legal, tá ligado? Ela já tá soltando aqui, ó, sabe? Ela tá meio feinha, tá ligado? Ela não tá, aquele negócio gostoso de segurar. Essa aqui também, ó, não sei se dá pra ver aí, mas tá bem gasto aqui já o negócio, ó. Tá derretendo, tá feio, tá ligado? Ao tempo atrás eu fiz uma votação aqui no canal pra ver qual que seria a nova cor da roda. E muita gente pediu pra colocar o vermelho. Então, eu peguei e acabei deixando as rodas vermelhas. Tá com roda vermelha, ó. Vocês podem ver que a moto tá com os rodão vermelho. Mas, igual eu falei, meio que tá enjoando e eu acho que eu preciso mudar algumas coisas. Afinal, a moto já tá com esse aspecto, já tem muito tempo. E eu acho que, de repente, a gente pode fazer alguma coisa que vai deixar a moto bem mais louca do que tá. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou sair daqui de casa agora, vou dar uma volta e vou batendo um papo com vocês sobre essas mudanças que a gente quer fazer na XJ. Vamos pegar o XJ aqui? Vamos acelerar? Vamos que vamos. E, bom, igual eu tava falando pra vocês, a XJ, galera, essas peças aqui, ó, já tão ficando bem gastas, tá ligado? Esse guidão aqui, mano, já tem muito tempo que eu tenho esse guidão aqui vermelho, tá ligado? E eu tava pensando, seriamente, em causar uma mudança assim na XJ. Monstra, tá ligado? Monstra, monstra, monstra. E atrás, tá ligado? Dessas peças aqui, ó, em outra cor, tá ligado? Já que não tem como a gente modificar a moto, né? A moto tem que ser a XJ, de qualquer jeito. Mas a gente podia, sei lá, de repente, colocar umas peças aqui, ó, um retrovisor verde, luvinha verde, guidão verde, roda verde. Ou então aqui, preto, guidão preto, roda preta. Entendeu? É... laranja, amarelo, azul. Dá pra gente fazer com várias cores, sei lá, pra dar um novo aspecto na XJ. Eu tenho certeza que com outra cor, a moto vai ficar muito diferente. Muito diferente, porque ela tá raibada aqui no vermelho. Dá pra ver que o negócio tá no vermelho com força, tá ligado? E... não sei, tá ligado? E depende do comentário de vocês, eu vou estar de olho em todos os comentários, pra ver o que que pode ser o melhor pra gente. Vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma esticadinha aqui. Ah, pra não perder o costume, né, mano? Só pra não perder o costume. Dá aquela esticadinha marota de XJ. Tá vendo, XJ só precisa de umas novas cores aí, tá ligado? Pra ficar top, porque de ronco, mano... E o negócio já tá top demais no ronco, tá ligado? Não tem que... não tem que melhorar aqui na moto, não. A moto já tá louca. A moto já tá doida. E tem gente que comentou pra mim remapear ela. Galera, é o seguinte, eu não vou remapear minha XJ6. Por quê? Porque XJ tá remapeado, galera. Você tem que tomar mais cuidado do que o normal, tá ligado? A MT-09, eu remapeei. Só que a MT-09, vocês veem que eu não esmirilhava ela no corte, igual o XJ. A MT-09 era mais a tocada mais forte, assim, tá ligado? E não, tipo, corte e giro. XJ não, mano. XJ a gente já corta giro, tipo, 500 metros sem parar, tá ligado? Já aconteceu da gente fazer umas loucuras com o XJ, que tipo, que se fosse a MT remapeada, o pistão saía pelo aculatra, entendeu? Então, o XJ não pode ser remapeado. Vai ficar do jeito que tá aqui, até porque eu não tô... Não corro muito do XJ, tá ligado? Dando o máximo umas esticadinhas. Então isso não vai mudar muito, tá ligado? Igual eu falei pra vocês, se eu quisesse uma moto mais potente, eu comprava outra. E foi o que eu fiz, peguei a MT. Agora vai vir outra moto aí, dos 7 milhões de inscritos. Mas o XJ, o negócio dela é fazer isso aqui mesmo, causar mais que tudo, tá ligado? O negócio da XJ é causar. Falando em causar, vamos entrar dentro do mercado? Vamos entrar no mercado aqui, só de zoas. Só pra ver o jeito que dá um roncado ali dentro ali. Não vou nem descer, não vou nem fazer nada, tá ligado? Só vamos ver o jeito que... Vamos ver se faz barulho aqui dentro, tá ligado? Eu não sei se faz, mano. Faz tempo que eu não entro dentro do mercado de XJ... Nossa, fazia tempo que eu não entrava dentro do mercado de XJ, hein, rapaziada? XJ não entra dentro do mercado quieto não, hein, véi? Você é louco, cachorra? Olha isso, mano. Meu Deusinho do céu. Vai disparar as alarmes, hein, mano? Se tiver alarme aqui, vai disparar, hein, tio? Vai disparar a alarme. Meu Deusinho do céu. Meu Deusinho do céu. A câmera tá manobrando, hein? Faz barulho demais, né, mano? Cê é louco, o negócio faz barulho demais, tipo... Tá, pega! Cê é louco, cachorro! XJ, então é elite mesmo, hein, véi? Nossa senhora, que negócio... Carrozinho, véi. Carrozinho, mano. Cê é louco. Uma aceleradinha, cê viu o barulho que faz dentro do negócio, mano? Só dê uma aceleradinha, mano. De leve, de leve, aceleradinha de leve. Cê vai. Negócio faz barulho, mano. Faz muito barulho, filho. Muito mesmo. Acelerou, ele chega a tremer a corda de fundo, faz tudo. E cê acha que essa moto aqui não precisa de uma cor nova? Né? Eu já tô enjoado desse vermelho. Eu vou ser sincero, tô enjoado desse vermelho. Não aguento mais a moto com esse vermelho aqui não. A gente tem que mudar esse negócio. A gente tem que mudar esse negócio. O XJ tá aqui com nós. Não vai ser vendido. Ela tem que ficar num aspecto assim, chavoso, né, mano? Até porque esse vermelhinho aqui já tá manjado. Igual eu falei. Nem eu aguento mais, tá ligado? E já é meu plano mudar esse vermelho. Porque, mano, tá vermelho já faz dia. Faz dia, faz mês, caramba. Faz muito tempo que o negócio tá vermelho, tá ligado? E já tá na hora de dar uma mudada, né, não? Tem que mudar, mano. As coisas mudam. É, mano. E a moto tá... Tá zero, filho. Só falta isso mesmo. Nossa senhora. Fazia tempo que eu não dava uma causada, mano. O XJ não tem como você ficar no rolê quietinho, não. Quietinho no rolê de XJ? Você não tá de XJ mesmo? Se você estiver quietinho no rolê de XJ é porque você não tá de XJ, tá ligado? Não, tá de XJ não. Se você estiver quieto. Não, tá quieto mesmo. Ai, ai, ai. Ih, será que passa aqui, tio? Passou. Passou, passando. Quero ver não passar, hein, doido? Quero ver não passar. Sinalerinha aqui. E lembrando aí, ó, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, não esquece de ir lá no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa. Lembrando aí, galera, que eu tô indo pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, hein? Vai lá, tanto no cartão quanto no boleto você consegue comprar a sua. Então, meu amigo, não tem desculpa. Pede pro seu pai, pra sua mãe e fala que eu quero uma blusa. Que o negócio vai chegar aí na sua casa, não importa onde você estiver, que seja no Brasil, né? Se você estiver nos estates mesmo, em Portugal, a galerinha de Portugal já me perguntou. Infelizmente, eu não consigo mandar pro Portugal. Mas deve dar também, tá ligado? Só que eu não sei fazer isso, então... Por isso que eu acabei falando que não dá pra enviar, tá ligado? Mas, daquele jeito, né, mano? Rolezinha aqui de leve ao lago Igapó, aqui de Londrina, mó bonito. Esse aqui não é o lago das interesseiras, aqui não dá pra caçar interesseiro. Vou mostrar pra vocês por que que não dá pra caçar interesseiro aqui, nesse lago. Eu vou lá do outro lado, tá ligado? Lá no outro pico, lá. Por quê? Uma. Que aqui tem essa faixa de ciclovia, tão vendo? Que tem uma ciclovia ali. Aquele negocinho ali, ó. Que tá aquele zangocinho aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui se chama ciclovia, tá ligado? É uma ciclovia. Ou seja, as minas vão tá caminhando por aqui, aqui nesse lago, tá ligado? Vão tá caminhando nessa calçada. E eu vou tá por aqui. E como aqui é bem mais movimentado que lá no outro lago. Se eu parar no meio da rua pra chamar a menina, ou entrar aqui dentro, mano, dá um rolo do caramba. Entendeu? Então pra evitar esse rolo do caramba, eu não posso pegar e entrar na faixa de bike, tá ligado? É, então. A faixa de bike tem que ficar ali na dela ali, tá ligado? Vou subir aqui. Porque pra lá nada me interessa. Quero causar pra esses lados aqui. X-Jotão, X-Jotão. X-Jotão passa berrando, né, velho? O povo, mano, fica todo mundo olhando na rua, velho. Todo mundo olha, mano. Você vê nego em cima de prédio olhando a moto passar, velho. É bizarro. É bizarro. Do jeito que a X-Jota chama atenção, tá ligado? Um motorzinho 60 cilindrado vai entender, né, mano? Causa mesmo, né, velho? Dizem que essa moto aqui é o sonho de muita gente. Essa moto é muito louca. Ó! Ó! Cê é doido, cachorro. Pou! Cê é louco. Vai no corredorzinho causando. Como é que vai causando? Não tem nem como não causar. Nem tem como, tio. Vamo virar aqui? Vamo virar aqui. Vamo tentar virar aqui. Que é o melhor pra nós. Se conseguir virar aqui é mais fácil. Mais fácil depois. Deixa eu passar aqui e vou junto com esse mano aqui. É nóis. Abriu e tamo junto. Parça da bis. Ó! Ai, ai! Ó o barulho desse negócio, ó! Uhuh! Eu ainda nem estiquei, hein? Estiquei, 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 estiquei. Um, dois, três e let's go! Uh! Cê é louco, tio? É, mano. Tem que dar umas reduzidas porque senão o XJ1 pega... E mata nós, mano. O XJ1 pega... Esse negócio embala, filho. Cê tá achando que é? Só a MT-09 anda, rapaziada? É nada. O XJ1 anda demais também, velho. O XJ1 aqui cê vai esticando, esticando. Cê vê, mano. Cê tá em altíssima velocidade já no negócio. Tá ligado? Em altíssima velocidade mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos subir por aqui, ó. Misturando aqui. Dando um rolezão aqui. Pesado. Loucura. Aqui é só casa top, hein, mano? Quem é direito? A pessoa onde a gente morasse pra cá? Nossa, a pessoa é uma casa dessa aqui pra fazer uns vídeos, meu irmão? Ha, ha, ha! Aí sim, hein, tio. Aí era um bagulho louco todo dia. Várias casonas monstras por aqui. Várias casonas monstras. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou saindo desse bairro aqui, ó. Vou descer aqui, ó. Bairro Bom, Rua Rui, tá ligado? Olha que buraqueira, meu irmão. É, o negócio é zica. E, bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando, ó, pra você que ainda não foi inscrito, não esquece de se inscrever. Todo dia sai vídeo novo aqui no canal, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então, é muito importante você estar inscrito aí e com o sininho ativado, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu, Waze. Fui! Tchau, tchau, tchau.